Quando o grupo de presidentes da associação nos procuraram em última semana, e a gente, nós nos recebemos lá na empresa muito para o diálogo, para manter essa troca, entender o que estava acontecendo, entender as demandas da comunidade. Quando o Neide traz a questão do diálogo, de protocolar o ofício, foi justamente o que a gente conversou na outra reunião. Então, a Yamana acredita que o diálogo, ele consegue resolver as coisas. Acho que a gente precisa achar uma forma de fortalecer esse diálogo. Eu acho que é importante. O apoio da Assis já vai estar ajudando para que vocês consigam chegar a esse fim. E, da parte da Yamana, a gente já fez algumas reuniões também com o prefeito. Ele nos recebeu. Na última reunião é que nós não tivemos ainda um prazo para que a obra finalizasse, mas eu acredito que ele vai ouvir. Eu acredito que, através dessa ferramenta que é importante, né, que a gente veio reforçando desde a semana passada, que é o diálogo com as coisas, vão ser resolvidas. Então, o que a Yamana puder apoiar nesse sentido, a gente também vai estar disposto a apoiar vocês. Boa noite a todos, senhores e senhores. Obrigado. 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 As próprias instituições de Jacobino foram um pouco mistas, né? Eu acredito que, como nós estamos aqui para debater uma pauta de suma importância para aquela região nossa, porque ali não está atingindo só os moradores. Todo mundo faz uso daquela avenida, né? Tanto a empresa Yamana, como os comerciais, as pessoas que trabalham no comércio. então, é de suma importância para todos nós. Quanto a essa questão do diálogo, já foi por diversas vezes buscado esse diálogo com o prefeito Diago Dias só que ele não está nem aí para a gente a verdade é foram diversos ofícios, diversas reuniões, na Câmara de Vereador mesmo, o presidente está aqui foram cobrados por diversas vezes aquela avenida e muitas de outras coisas, é tanto que a gente já entrou até com uma representação também no Ministério Público através de Ramon ali porque assim, o diálogo não adianta mais, eu já também entrou com uma solicitação também pedindo ajuda ao AB é porque a gente está vendo que só o diálogo não está resolvendo porque assim, por diversas vezes eu já perdi até as contas de quantas reuniões a gente fez com o Diago Dias titular uma cidade dentro da outra porque tem ponto de cidade vocês precisam ver o começo daquela região final de semana é imensa movimentação na Jacobina 3 e a gente sente que os comerciantes daquela região vem sofrendo com a falta de público porque quem vai querer botar seu veículo e sem falar de quantas vidas a gente perdeu naquela Avenida do Isoleto quantos acidentes trágicos quantas vidas foram perdidas então, não dá para a gente simplesmente ver, ouvir e ficar acabado por isso, a gente estamos aqui pedindo ajuda as entidades de classe que já acolham embora todos já tenham conhecimento daquela daquela situação nossa por isso a gente vinhamos formalmente inclusive, vem até a Presidente Neide por sinal, até minha colega nós fizemos a administração junto da UNOVAR então, assim, a gente de certa forma ficamos também um pouco felizes dessa acolhida que o pessoal está se empenhando juntamente com a gente agora através desses ofícios e realmente a gente espera eu sinceramente eu não acredito nisso eu não acredito eu não acredito